Aí, gosta assim. Então, os caras escalaram voluntário pra poder acordar a galera, né, beleza? Ô, galera do camping! Acorda! Vamos lá, galera. Penúltimo dia de evento, vamos ter bastante coisa legal hoje. Logo em seguida a gente vai ter a palestra do Ricardo Capra aqui. Então, se a galera já quiser acumular aqui no palco principal. A palestra sobre sociedade bigdeira e overdose de informação. Bem interessante, galera. Cola aí. O nosso trabalho não tá fácil aqui, não, né? Tá tendo falta de gente pra poder acordar a galera. Então, a situação tá complicada. Acho que é isso, galera. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Sem voz, eu não sei nem se tem coragem de fazer, né? Mas vamos lá. Bom dia, Campus Party! E aí, Natália, deu pra ouvir aí do fundo ou não? Eu nem estou vendo a Natália lá, mas beleza. Bom dia, Campus Party, beleza? Olha só, vamos começar aqui as atividades. É a sexta-feira. Hoje é aquele dia que é o gostinho do penúltimo dia, tá certo? Que a gente tem que fazer um monte de coisa pra não perder nada, não é isso? Tá certo? Quem tá acampando por aqui? É, quase todo mundo aqui no palco principal tá acampando, né? Porque tá difícil vir chegar cedo esse horário, né? É, ó, o capa já tá aqui, hein? Pode subir, você vai preparar alguma coisa? Não, tem que só pegar, não. Você não quer que eu te anuncie? Tá tudo pronto, claro. Por favor. Então, mas aí se eu vou te anuncie, eu vou te anuncie. Tá, então desce. É, melhor, né? Pô, o pessoal pelo menos vai fazer um outro, tá todo mundo esperando você aqui. É isso aí, galera. Quem tá dormindo aqui? Tem dormindo? Assim, dormindo de verdade, deitando na barraca e dormindo. Tá dormindo, dá pra dormir? Tem um monte de gente que não levantou a mão, que é só tá acordado direto, é isso? Quem tá acordado direto aqui? Quem tá acordado há mais tempo? Ó, o cara levantou a mão, meio sem coragem. Claro que tá sem dormir, não tem nem coragem de levantar a mão. Há quanto tempo você tá acordado, meu? Não tô te ouvindo, obviamente. Fala aí. Desde ontem de manhã o cara tá acordado. Tem alguém que tá acordado há mais tempo que isso, não? Não? Ô, capa, desde ontem de manhã acordado não é bom, não, né? Não é bom, não, né? Então, beleza. Galera, bom dia pra todo mundo. Sem mais delongas, eu quero apresentar aqui o cara que não precisa de apresentações, porque é um dos principais palestrantes aqui da Campus Party, especialista em Big Data, e o cara que vai falar pra você por que que não dormir não faz bem. Tá certo? Então, pra falar pra gente sobre overdose de informação, capa! Ô! 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 Bom dia, gente! Difícil, sexta-feira de manhã, essa hora, né? Mas eu prometo pra vocês que a gente vai dar uma acelerada aqui na conversa e acho que vai ser bacana pra todo mundo que tá aqui, tá? Quem tá chegando, vai encostando aí. Como foi apresentado, o que a gente vai falar aqui é sobre overdose de informação, tá? A gente vai falar sobre consumo viciante e acelerado de informação, tá? Então, a nossa conversa vai ser, vai levar os próximos 40 minutos aqui pela frente. No final, a gente vai fazer um anúncio muito legal, o Tonico vai vir aqui comigo depois, vai fazer um anúncio muito legal, que é legal pra todo mundo que gosta de alguma forma ligar com tecnologia, dados e sociedade, tá? Então, já tô dando aqui o spoiler do que a gente vai contar no final, tá? Eu não vou ficar me apresentando, tá? Mas meu nome é Ricardo Capra, eu sou um cientista de dados, ponto. Eu vou deixar por aqui. E o que eu vim fazer aqui com vocês é falar um pouco sobre os estudos que a gente fica fazendo em cima de ciência de dados, tá? A ciência de dados, quando a gente pensa é desenvolver o produto, ter uma tecnologia, o que a gente faz é estudar algumas coisas relacionadas à ciência de dados, que é o que eu vou comentar com vocês aqui agora nessa conversa, tá? No final, eu deixo meu contato aí, porque eu acho que vocês vão curtir. É uma nova teoria que a gente tá trazendo pra vocês, uma das coisas que a gente tá estudando dentro dos nossos laboratórios. E aí é legal começar por aqui, tá? O que vocês estão vendo no fundo ali são os nossos laboratórios, tá? Esses laboratórios ficam coletando, organizando e qualificando informação o tempo todo, tá? Então, a gente fica estudando todo tipo de coisa, desde como é que a sociedade se comporta até qual é o impacto dessa consumo de informação na sociedade, que é a nossa conversa daqui hoje. O que significa consumir tanta informação? Pra onde a gente vai? Qual é a nossa capacidade humana e do nosso cérebro de adquirir e aprender? O quanto o nosso cérebro tem capacidade de absorver conhecimento? Até onde ele vai? Então, a gente estudou um pouco disso, tá? Tem aplicado um pouco disso dentro de alguns dos nossos clientes e eu vou trazer exatamente esse estudo e essa aplicação pra vocês aqui, tá? É legal comentar, tá? Que a gente não é necessariamente uma startup, tá? A gente é uma empresa pequena, mas formada por cientistas de dados, tá? Então, a gente atende fora do Brasil, a gente tem dois laboratórios fora do Brasil e dois no Brasil, tá? Os laboratórios que a gente tem fora do Brasil, a gente atende o governo americano, o Google, tá? Hoje atende o Banco Mundial também. No Brasil, a gente atende Santander, Ambev, Rede Globo, Coca-Cola. Tem uma série de empresas aí que a gente acaba atendendo aqui no Brasil. Centauro, que é uma loja de esportes. A gente tem uma mescla de clientes bem bacanas aqui no Brasil que usam esses nossos estudos e adotam esses nossos estudos também. A gente tem uma missão, tá? E por isso que eu venho aqui pra campus com tanta... me dá tanta vontade de sempre vir aqui pra campus, tá? A nossa missão é, de alguma forma, conseguir democratizar a ciência de dados, seja pra indivíduos ou pra organizações. Então, o nosso trabalho no dia a dia é simplificar a ciência de dados. É isso que a gente faz no nosso dia a dia. A gente cria métodos, formas e fica simplificando o jeito de consumir ciência de dados. Ah, é um jeito de transformar o dado, é um jeito de consumir informação, é um jeito de usar a informação. É isso que a gente, no dia a dia, fica fazendo. Esses são os três blocos de estudo que a gente tem, tá? Um que é como é que eu transformo o dado em informação. O segundo que é como é que as pessoas consomem a informação, que é o nosso foco de conversa aqui hoje, tá? E o terceiro é como é que as pessoas usam isso pra tomar decisão. E aí, aqui tem três tipos de público diferente. O tomador de decisão, o consumidor de informação e o cara que transforma o dado em informação. Então, são os três grupos que a gente acaba tendo relacionado às nossas áreas de conhecimento lá na capra, tá? Dito isso, vamos pro nosso conteúdo de forma prática, tá? Não sei se vocês já perceberam ou se tá claro pra vocês, mas a gente tá vivendo um caos. Vocês talvez não estejam percebendo o caos que a gente tá vivendo porque vocês estão dentro da própria bolha de caos de vocês. E é difícil de botar a cabeça pra fora dela. Eu vou provar isso pra vocês mostrando dados e informações, mas eu queria primeiro reforçar que apesar da gente ser uma sociedade de big data, e isso é incrível, a gente tem que tomar algum cuidado com o que tá acontecendo, com o jeito que a gente tá consumindo informação. Porque isso tá prejudicando o nosso cérebro, tá? E não é que é ruim pro cérebro receber muita informação. O problema é a nossa tomada de ação sobre o que a gente tá recebendo de informação, como a gente vai ver aqui na nossa conversa, tá? Bom, pra começar sobre a sociedade de big data, eu preciso só contextualizar porque tem gente de tecnologia, tem gente de comportamento, tem gente de tudo que é coisa. Então, primeiro, deixa eu só reforçar o conceito de sociedade de big data, tá? A sociedade, até poucos anos atrás, gerava uma quantidade finita de dados, tá? A gente tinha poucos sistemas pra inserir dados, quando a gente inseria dados, esses dados ficavam registrados lá. Acontece que veio a tal da internet e isso fez um boom, tá? Acontece que hoje a quantidade de dados que a gente gera, a gente não tem noção da quantidade que a gente tá gerando, tá? Então, vocês sentados aqui agora, ou vocês à noite, que viraram à noite aqui, geraram uma quantidade absurda de dados, gastam isso aqui que vocês carregam no bolso de vocês, tá? Vocês hoje, a gente espera pra chegar a era dos ciborgues, gente, vocês já são ciborgues. Vocês carregam um equipamento colado no corpo de vocês, 100% do tempo, que armazenam uma parte do cérebro de vocês aqui dentro. Vocês não tomam decisão hoje sem olhar pra essa maquininha aqui que vocês estão dentro do bolso de vocês. O conceito de ciborgue é que você tem um chip implantado em vocês, e na verdade, tá aqui o chip. Eles só estão carregando no bolso porque não encontraram um jeito de botar dentro do corpo de vocês ainda. E esse chip que vocês estão carregando tá armazenando voz de vocês, tá armazenando texto, tá guardando um monte de coisa, e além disso, obviamente, como todo mundo sabe, não tá ficando aqui, tá ficando numa nuvem. Tá ficando em algum lugar essa informação espalhada, tá? E, ou seja, tudo que a gente tá fazendo hoje, ou seja, os dados que a gente tá gerando hoje, foram acelerados pela tecnologia. Sensores em todos os lugares. A gente tem sensores nas nossas TVs em casas que coletam a nossa voz. A gente tem sensor dentro das lojas que a gente vai. Vocês vão dentro do supermercado, tem uma câmera com um sensor que identifica a face de vocês pra identificar quem vocês são, pra onde vocês estão olhando, um sensor de calor no piso, pra saber onde vocês estão andando, pra saber se vocês passaram mais tempo dentro de um corredor X ou do corredor Y, pra saber se vocês pararam na frente da partilheira A ou da frente da partilheira B. Vocês não sabem, essas coisas estão espalhadas aqui no Brasil, não é uma coisa top. Ah não, isso é lá nos Estados Unidos. tem uma loja da Americanas no Rio de Janeiro que tem todos esses sensores implementados. Então, não é uma coisa absurda, a gente está falando de uma coisa real e que nós estamos vivendo e gerando hoje. E aqui a gente abre e extrapola o conceito de Big Data. Acontece que a gente como sociedade, no momento que está gerando toda essa informação, a gente cai dentro de um novo contexto que é o que chamam de Big Data. E aí, tecnicamente, eu acho sempre bom trazer essa explicação que ela ajuda a deixar mais claro. Big Data significa o crescimento do dado em três esferas. Primeiro, velocidade. Segundo, volume. Terceiro, variedade. Caso os dados não cresçam nesses três cenários, ele não é considerado Big Data, ele é considerado um banco de dados. Por que ele é considerado Big Data quando a gente olha para as três? Velocidade, variedade e volume. porque, na verdade, ele se torna exponencial. E a exponencialidade transforma o conceito em Big Data. Então, só para a gente deixar essa conceituação clara para todo mundo. Hoje, se fala muito na veracidade dos dados que a gente tem, então também é importante olhar para isso e na privacidade das pessoas que a gente está coletando esses dados. O que começa a acontecer é que, primeiro, quando a gente olha para o Big Data, lembra que a gente tem diversos tipos de dados diferentes. Então, a gente pode ter dados sociais de internet, redes sociais, buscas no Google, tudo isso. Então, imaginem que a gente tem lá esses dados. A gente tem os dados das empresas, então, cada empresa armazena seus próprios dados de venda, consumo, CRM, tudo isso. E a gente tem um terceiro bloco de dados que são esses novos dados. Eu estou chamando de dados pessoais aqui, mas vamos lá. Os dados que a tua geladeira coleta de ti cada vez que tu abre ela. Os dados do teu ar-condicionado que sabe o momento que tu ligou ele. Os dados do teu carro que sabe quando que tu vai ter que ter uma manutenção e quanto que tu percorreu para precisar de uma manutenção diferente de outras pessoas. Esses dados que ainda é muito novo, ou seja, esses dados que a gente não sabe como lidar. Ah, o dado do teu batimento cardíaco que tu carrega no teu pulso, no teu relógio. Mas o que que eu faço com isso? Eu cruzo com o quê? Ainda tem pouca apropriação disso de uso, tá? Mas já é uma realidade. Quando esses dados viram informação, eles se tornam uma coisa útil para a sociedade. É sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Só tem um problema. Isso aqui, tá, gente? É uma coleta de dados, é uma ferramenta, tá? Mas eu estou passando dados em tempo real sobre uma determinada conversa na internet. É só um exemplo. O que que eu quero mostrar para vocês? Me digam o que que está escrito nessas telas enquanto está correndo essa informação. Façam com que o cérebro de vocês coleta a informação daqui. O que vai acontecer é o seguinte, vocês não vão conseguir coletar a informação. Vocês vão coletar a informação conforme o viés e olhar de vocês. Ah, eu li tal coisa. Eu percebi que passou tal coisa no texto. Vocês vão pegar coisas esporádicas e aleatórias. O cérebro de vocês não vai conseguir classificar, organizar, estruturar e consumir essa informação aqui. E aí que entram as máquinas, tá? Elas entram para nos ajudar. Só que para a gente, a gente como ser humano, isso é um problema, tá? Porque como é que a gente consome tanta informação? Como é que a gente vai consumir informação? O que a gente vai fazer para consumir informação? Por onde a gente vai? Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês, porque o que acontece com o cérebro de vocês é exatamente isso aqui, ó. É isso que acontece com o cérebro de vocês. Ele dá um erro. Ele não consegue processar aquilo ali e ele ignora aquele conjunto de informação. mesmo que ela seja importante, se ele não conseguiu processar, ele vai dar um erro lá e ele te avisa. Olha, Information Overload, estourou teu cachê, tu não consegue processar tanta informação. Tenta selecionar um pouco disso e por mais que vocês pensem que isso é uma coisa, ah não, mas eu me habituei a consumir informação desse jeito. O problema é que a gente está consumindo informação de forma descontrolada. A gente é viciado nisso. Eu boto ali como pergunta, mas é uma afirmação. Vocês acordam de manhã, qual é a primeira coisa que vocês fazem? Para onde vocês olham antes de olhar para ver se tem sol ou qualquer coisa na rua? Vocês pegam o telefone de vocês e olham o telefone de vocês para ver o que foi colocado, as últimas menções no Facebook, quantas pessoas curtiram uma foto de vocês no Instagram. É a primeira coisa que vocês fazem. Então, esse consumo que a gente está fazendo, não controlado, a gente tem um vício nisso que, enquanto eu estou falando aqui, prender a atenção de vocês é muito difícil. porque vocês estão pensando mil coisas ao mesmo tempo, vocês estão pensando, peraí, vou consultar isso aqui que ele está falando e já é um novo, por mais que vocês não consigam. Isso se repete todo dia. Todo santo dia vocês recebem essa quantidade de informação, não tem noção que estão recebendo essa quantidade de informação e o cérebro de vocês está avisando. Overload. Só que vocês não estão percebendo, isso está todo dia acontecendo. O que nós estamos passando e o que eu queria abrir esse papo com vocês é a gente está em um momento de overdose de informação. A gente está sofrendo, está recebendo uma quantidade de informação tão grande que a gente não está conseguindo processar, está viciado nisso e não está percebendo. E quando a gente se transformou nesse ser humano consumidor de informação, foi tão natural para a gente, tão fácil e tão... ajudou a resolver tanta coisa porque realmente ajuda. quem tem mais informação tem mais e poder, isso não se discute. Agora, a questão é que eu preciso ter as melhores informações. E aí, a gente começa a entrar num dos problemas disso. A quantidade de informação que vocês recebem durante o dia, a maioria, a grande parte da informação que vocês recebem durante o dia é ruído. Vocês recebem muito mais ruído do que efetivamente informação durante o dia. O que vocês tentam fazer naturalmente é isolar o que é o ruído e o que é a informação. Só que vocês, para poder fazer isso, têm um problema, têm uma dificuldade de fazer isso. A gente tem uma dificuldade de fazer isso. Porque como é que eu filtro? O que é importante e o que não é importante? O que é útil e o que é inútil? Porque quando vocês estão começando a consumir informação, tem lá x% de informação que é inútil e tem lá um pouco que é útil. Vocês normalmente tomam as decisões em cima dos pontos úteis. e se eu disser para vocês que a quantidade de informação inútil que vocês recebem hoje ultrapassou a quantidade de informação útil? Significa que vocês estão tomando decisão em cima de informação inútil. E essa informação está atrapalhando muito a capacidade de decisão de vocês. Eu vou provar isso através de fatos. Isso que eu estou dizendo não é uma novidade, gente. Isso que eu estou mostrando para vocês é uma doença diagnosticada. Um psicologista já escreveu sobre o síndrome de fatiga de consumo de informação e ela chama infoxication. Ela é real, não é uma invenção, uma hipótese nova. Já se fala em infoxication há muito tempo. Tem livros que escrevem sobre intoxication desde 1800 e pouco. Lá tem um livro que fala do termo. Que em algum momento a gente ia ser atropelado pela quantidade de informação que a gente recebe. O overload de informação, quando a gente pensa nele, ele tem exatamente essa linha. A capacidade humana de consumo de informação versus a informação que a gente recebe todo dia. Pode reparar que a informação já ultrapassou em muito a nossa capacidade de processamento. o que a gente fez para resolver isso e o que as empresas de tecnologia fizeram para nos ajudar. Eles criaram o seguinte, primeiro a gente estava ocioso, não tinha muita informação para consumir. A gente se empolgou porque a gente comecei a receber o Google, um monte de ferramentas. Até que a gente teve uma sensação de poder. Nossa, eu sei de tudo o que está acontecendo. Até que teve uma frustração de vocês entenderem, peraí, é tanta coisa que eu não sei de nada. Então vocês inverteram a lógica. E aí vocês tiveram e estão passando hoje por um pico de estresse. Algumas pessoas foram um pico de estresse porque vocês chegaram no pico disso. Algumas empresas ajudaram vocês. Veio lá o Netflix, veio lá o Google, veio lá o Spotify e começaram a criar algoritmos e inteligência artificial para vocês receberem menos informação. Então se vocês estão em São Paulo, estão em São Paulo e foram lá procurar uma pizzaria hoje à noite, vai vir só as pizzarias perto de onde vocês estão. Porque se eles te mostrassem todas as pizzarias que tem dentro do Google, ferrou. Então eles começaram a limitar a informação, só que vocês estão recebendo menos informação. Sem contar, obviamente, o Ads disso. Vocês estão recebendo só a publicidade primeiro e depois a informação útil. e como é que a gente ser humano toma decisão baseada na informação que a gente recebe? Isso é assustador. Porque quando a gente toma decisão, a gente tem algumas características. O primeiro exemplo que eu estou trazendo é muito interessante. Ele é um estudo em cima da área de direito, de justiça, lá dos Estados Unidos. Foram avaliados mil e cento e poucos casos na área pela Universidade de Colômbia. de oito juízes que ficavam tomando decisões sobre processos. Para cima vocês estão vendo decisões favoráveis, para baixo decisões não favoráveis no caso. Reparem o que acontece. Isso aqui é uma linha de tempo com as decisões que esses juízes tomam aleatoriamente durante o dia. Eles primeiro tomam mais decisões favoráveis, depois vai caindo até um pico. Cai até aqui. Aí depois ele começa de novo a tomar decisões favoráveis, e depois cai de novo. Depois ele começa a tomar decisões favoráveis de novo. Lembrem, eles avaliam cerca de 30 casos diferentes durante o dia. E esse é o processo que acontece todos os dias. Vocês querem saber o que são os picos? O primeiro deles é parada para o lanche. Então o cara toma decisão favorável mais no início e ele vai caindo até o lanche. Quando chega a hora do lanche, ele volta a tomar decisões positivas, favoráveis, até de novo a hora do almoço. Ou seja, o cérebro dele vai cansando e as decisões favoráveis que ele vai tomando vão diminuindo conforme o grupo. Não importa o caso, desconsiderem qual era o caso que ele estava julgando. Lembrem que foi coletado aleatoriamente esses mil, cento e poucos casos. Isso significa que a gente vai cansando o cérebro e ele vai começando a errar. Mas qual é essa relação real entre decisões e o consumo de informação? Vamos lá. Quanto mais informação a gente tem, quanto mais informação a gente recebe, melhor a gente toma a decisão. Isso não está em dúvida. Desde que eu faça um filtro da informação. Cada dia que vai passando a gente vai consumindo mais informação, nossa distinção ou o tamanho da nossa dúvida entre as decisões que a gente toma melhora. Então, até aqui só tem coisas positivas. Quanto mais dados, mais informações. Quanto melhor eu consumir informação, menor vai ser minha dúvida e melhor vai ser minha decisão. Acontece que quando a gente toma a decisão sem informação, a gente tem um problema. Então, a gente tem lá um precipício que a gente não sabe. Eu não sei o que eu vou decidir. eu tenho que caminhar aqui, não sei para onde eu vou, não sei como tomar essa decisão. Se eu tenho muita informação, também é um problema. O ideal, obviamente, é que eu tenha uma quantidade de informação sob medida para eu tomar minha decisão. e vocês querem ver como isso é difícil? Vou dar uma referência, um exemplo para vocês sobre como é que acontece o consumo de informação quando um avião está passando por um problema. O que acontece? Quando o avião está com problema no ar, a gente começa a processar. O piloto lá começa a processar essa informação. Primeiro, ele tem lá uma questão de quais são os problemas efetivos que eu tenho. e aí aparece um monte de dados para ele. Alguns dados irrelevantes e alguns dados relevantes. Logo depois, ele vem por uma indecisão. Ele diminui o número de dados que ele tem. Pode ver que ele trouxe alguns dados irrelevantes e alguns dados relevantes até que ele vai ter que tomar uma decisão, que é o terceiro ponto. Agora, eu vou trazer uma imagem que vocês já conhecem, já viram aqui antes, para explicar o que o cérebro dele faz. O cérebro dele faz isso aqui. ele pega um monte de informação que ele não sabe exatamente como conectar. Ele tem um monte de conhecimento, mas é tanto conhecimento que no momento da crise ele não sabe como tomar a claração. Até que ele escolhe uma informação. Então, primeiro, ele tem uma percepção sobre o problema baseada naquele monte de dados, naquele momento de estresse. Depois, ele faz uma análise detalhada do problema tentando selecionar os dados mais importantes na percepção dele até que ele tem que tomar uma decisão. E aí é tarde demais, ele tem que decidir. É por isso que a chance na hora que ele tem que tomar uma decisão de uma crise, mesmo baseado em informação, de subir ou descer é de 50%. A chance no momento de uma pane é de 50%. Porque o cérebro dele é que vai determinar o caminho que ele vai adotar. E isso é o que a gente faz todos os dias no nosso processo decisório. Aí entra a ciência, tá gente? A ciência de dados ela vem com o papel de filtrar um pouco isso e trabalhar essa informação. Ela vem pegar tudo isso aqui e tentar transformar esse big data em small data. Diminuir a quantidade de dados e informações organizadas, qualificadas para apoiar o nosso processo decisório. O que a gente precisa fazer e o que a ciência faz, a ciência de dados especialmente nesse caso é uma transformação do dado e informação que conecta com o conhecimento individual da pessoa para que aquilo se torne um ponto de decisão ou seja, uma sabedoria. Junto com esse crescimento ou junto com esse avanço, o que acontece é uma pirâmide de valor. Quanto melhor a gente transformar os dados em informação e mais rápido, maior vai ser o valor. Então vocês podem ver aqui que quem tem muitos dados não necessariamente tem tanto valor. Ele precisa ir subindo, transformando a informação, conectando com o conhecimento até que isso se torne uma coisa maior. A nossa qualidade de ação e reação sobre os dados e informações que a gente recebe é uma coisa relativamente interessante. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é o seguinte, uma questão chave, eu tenho que tomar uma decisão. Primeiro eu começo a olhar para os dados e aí digo, isso aqui vai me ajudar. Aí eu experimento, a partir do momento que eu experimento isso eu vejo se deu mais errado ou mais certo e aí se deu mais errado eu desisto. E aí eu vou tomar uma decisão totalmente emocional. Tem um outro caminho que é, eu já sei fazer esse negócio mas eu vou experimentar de qualquer forma. Testa erro ou acerto, nesse caso a hipótese deu mais acerto, eu validei, tentei mais uma vez e eu me tornei consumidor de informação. Aquilo ali fez com que eu tomasse uma decisão racional. Aqui no meio tem uma coisa que a gente chama de paradigma da aceitação. Que é o momento que eu aceito tomar uma decisão olhando para dados. E talvez, dentro dessa conversa com vocês aqui hoje, esse seja um dos pontos mais importantes porque vocês sabem que vocês têm dados e informação à disposição. A questão é o quanto vocês querem se apoiar em informação para tomar decisão e o quanto vocês querem continuar acreditando no feeling de vocês e competindo com o feeling de todo mundo que está na volta de vocês. quem tem melhores e mais informações melhores informações e não mais informações pode ter decisões melhores. Só que a gente tem que aceitar isso de verdade. Vocês todos aqui ou a gente todo mundo ainda está em uma fase muito de curiosidade de uso de dados. A gente começou negando hoje a gente começa a ter uma curiosidade disso. E ela é uma curva de evolução. A gente vai testar muita coisa com o uso de dados daí a gente vai tomar decisões em cima de dados que a gente tem certeza que funcionam até se tornar data driver. Então a gente tem um processo de aprendizagem. Para a gente aprender a consumir informação eu criei uma brincadeira aqui com vocês que é uma clínica de reabilitação do consumo compulsivo de informação. Como é que a gente consome informação e por que a gente tem que transformar isso? Ao invés de eu... Isso significa na prática fazer um hacking do nosso processo decisório. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso dentro de empresas dentro de negócios para facilitar o entendimento. Até aqui eu trouxe a lógica agora eu vou trazer a prática. Mas entendam que aqui tem um conceito de botar ciência no processo decisório. Então no momento que eu tenho todos aqueles dados disponíveis que eu transformo eles em informação e essa informação pode significar um insight novo pode significar uma medida de performance ou pode significar um novo produto. Criar uma coisa que ninguém nunca imaginou. O que que isso me ajuda? Me ajuda no meu processo decisório. Mas orientado por dados e não por percepção. Esse caminho é totalmente orientado por dados. Ah, mas e a minha criatividade? Aplica em cima dos dados. Não deixa ele de lado. Usa ele como um impulsor do que vocês estão fazendo. Não é assim que vocês usam a tecnologia? Não é por isso que vocês estão dentro da campus? Usem a da mesma forma dados e informação. Caso contrário vocês vão estar competindo vocês nem sabem com quem já que vocês não tem informação. Enquanto isso tem alguém coletando dados e informação para poder usar esse negócio. No dia a dia das empresas eu acho que é legal botar essa referência. A gente pega todo mundo bota numa sala faz com que eles co-criem e organizem a mente deles dentro de um sistema dentro de um framework. Quando a gente organiza junto com eles essa informação bota todo mundo a trabalhar em cima. E o que a gente está criando aqui que vocês estão vendo é inteligência coletiva analítica. Um grupo co-criando olhando para dados e informações e tomando decisões conjuntas sobre aquilo ali. Estou tirando minha percepção e viés individual e estou botando dentro de um ambiente para que o grupo me ajude a tomar essas decisões. E aí vira um mapa de decisão. E esse mapa de decisão depois vira um programa um software pode virar o que vocês quiserem depois disso. Lá dentro dos nossos clientes na prática isso vira produto. Então aqui tem os blocos que a gente está passando primeiro uma necessidade de negócio que busca dados para responder isso que gera informação e depois eu crio sistemas para retroalimentar isso. e aí isso fica gerando dados automatizados o tempo todo para acelerar meu processo decisório. Vou mostrar para vocês então como é que funciona o consumo inteligente de informação usando primeiro um caso que eu já mostrei aqui na Campus no ano passado mas acho legal ele como referência que é o caso da Gatorade. Um grande mapa de decisão para diminuir o número de dados que eles têm dentro de um mapa único decisório. Vou passar o vídeo aqui para vocês. está sem som gente sem som sem som sem som e aí Tchau. 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 Então, todo dia eles estão lá com o apoio deles, com uma informação estruturada, para eles não consumirem a informação aleatoriamente. E essas telas ficam o tempo todo monitorando tudo que estão falando, onde fala, o e-mail que entrou, o call center que alguém ligou, caiu lá no call center, tudo entra dentro dessas telas aqui. Lá dentro da Rede Globo também, a gente tem uma sala que se chama Sala DeLorean. Com relação ao, obviamente, ao De Volta para o Futuro, onde a gente olha para passado, presente e futuro de vendas. Essa sala, ela mostra nessas seis telas, as duas primeiras, o que aconteceu com relação a vendas, as duas do meio, o que está acontecendo nesse exato momento e as duas da direita, o que vai acontecer lá no futuro. Se vocês entrarem, aí é que a gente está mostrando três tipos de modelo, o modelo analítico, modelo real-time e o modelo preditivo, matemático preditivo. Então, estão aqui nessa sala. Se vocês entrarem lá na Rede Globo, vocês vão ver pessoas trabalhando e atuando na frente dessas telas para tomar decisão em quantas coisas estão acontecendo. O time de vendas está na rua? Tem um time de operação lá dentro, olhando e tomando decisão em cima disso. A Centauro, que eu até comentei antes, ela começou a pegar dados, organizar dados e a sensorizar as lojas. Aí ela sentiu necessidade de ter um ambiente de consumo de informação. Então, o que ela fez? Ela, lá dentro da Centauro, criou um espaço para consumir informação. A gente inaugura ele agora, na próxima semana. Eu estou trazendo já em primeira mão aqui para vocês o mock-up dessa sala lá. Então, essas salas são montadas para tomadas de decisão olhando para dados. Então, ela é toda estruturada para ter um espaço de decisão. As telas que vocês podem ver lá no fundo. Então, tem espaço para tomadas de decisão e consumo de informação dentro do mesmo espaço. Foi criado um ambiente para tomadas de decisão. Ele não é só uma sala de consumo de dados, ele é um ambiente de tomadas de decisão. Gente, precisa ter uma sala dessa para tomar decisão? Não, vocês podem fazer isso na mesa de trabalho de vocês. A questão é a consciência analítica. Não é uma questão instrumental. Não é uma questão de tamanho ou grana. É consciência analítica. O quanto vocês organizam um processo de informação, um mapa de decisão, na hora que vocês vão tomar a decisão sobre qualquer coisa. Como que vocês fazem isso? É estruturado? Aqui é a sala, como eu acabei de falar para vocês. E ano passado, a gente montou uma coisa bem bacana. Quem estava na campus ano passado, levanta a mão aí para eu ver. Todos vocês que estavam aqui ano passado e os que não estavam, os que estavam aqui ano passado, viram uma grande parede de dados. Como assim uma parede de dados? A gente pegou uma parede aqui do lado, ela tinha 15 metros de comprimento. E aí nessa parede a gente botou perguntas, junto com o pessoal da campus, obviamente, e as respostas que as pessoas podiam colocar lá como opinião. Ao invés de mandar uma pesquisa de opinião por e-mail, coloca tudo numa parede, 15 metros. E cada um que chegava aqui, tá? Opa, desculpa. Cada um que chegava aqui, pegava uma linha e puxava ela durante, dizendo a sua opinião sobre cada momento aqui. Então, ah, o que você acha da campus? O que você gostou mais? O que você gostou menos? E cada um puxava a sua linha, individualmente. Eu tinha um videozinho aqui, acabei não colocando. Mas no final, tá? O que aconteceu, depois de todas as pessoas passaram aqui para a campus, tá? Ficou um grande mapa analítico da opinião das pessoas aqui dentro. O que é tão legal desse mapa aqui, tá? Primeira coisa, as pessoas colocaram dados numa parede. Segunda coisa, quando elas colocaram dados na parede, elas também estavam olhando a opinião das outras pessoas. Então, elas estavam analisando dados enquanto colocavam dados. E no terceiro ponto, quando o mapa foi se construindo maior, a gente consegue ter uma visualização do significado das coisas. Mais pessoas, menos pessoas, mais para cima, mais homens, mais mulheres e assim por diante. Então, é uma visão muito legal de aplicação de cultura analítica na prática. Não tem tecnologia aqui, gente. Só tem linha, uma parede e prego. Só isso. Não tem mais nada. É uma visão analítica. Mentalidade analítica. Bom, como é que isso vai ser no futuro? E por que que vocês, por mais que vocês digam assim para mim, Capra, legal esse papo de tomada de decisão, mas eu estou desenvolvendo um algoritmo. Cara, eu já entendi que todo mundo está desenvolvendo um algoritmo. E não é disso que eu estou falando. Ah, estou desenvolvendo um robô de inteligência artificial que vai ajudar. Incrível. Mas vocês querem ver o que está acontecendo por causa disso tudo que a gente está desenvolvendo e para onde a gente está indo? Por que a gente tem que estar tão atento ao processo decisório? Se a gente não estiver atento ao processo decisório, a gente vai entrar numa fria, gente. Vocês querem ver por quê? Vou mostrar para vocês através de um gráfico que foi como eu ilustrei tudo que a gente veio falando até aqui. A gente, como ser humano, foi se desenvolvendo, criando ferramentas para consumo de informação. A gente começou criando relatórios para nos ajudar a saber o que estava acontecendo. Daí vieram os sistemas. A gente criou os dashboards para consumir informação. A gente começou a usar os algoritmos. A inteligência artificial. E aí a gente começou, a gente foi até, está hoje em 2018, na inteligência artificial. É o ponto que a gente está hoje, em desenvolvimento, melhorando e tal. O nosso próximo passo é a inteligência aumentada. O que significa inteligência aumentada? As próprias máquinas, baseadas nas aprendizagens que a gente já ensinou para elas, começam a conversar entre elas e tomarem decisões. É o próximo passo. É para esse lugar que a gente vai. Já aconteceu no ano passado, duas máquinas do Facebook começaram a conversar entre elas uma linguagem que só elas conheciam. O que o Facebook fez? Desligou as máquinas. Afinal, se eu não sei o que essas máquinas estão falando, é mais seguro que eu desligue elas. Mas em breve vai começar a se deixar essas máquinas conversando, porque elas estão aprendendo e ensinando coisas muito legais. Então, é bacana ter máquinas ajudando isso. Mas qual é o problema disso para a gente ser humano no meio desse processo? O problema disso é o seguinte. Essas máquinas que a gente botou a executar essa tarefa, que a gente ensinou a executar essa tarefa, elas nesse processo acabaram tomando um espaço muito grande no nosso processo decisório. Netflix recomenda os filmes que a gente vai ver e a gente fica bitolado aos filmes que ela escolhe. Spotify recomenda as músicas que vocês deveriam escolher nas descobertas da semana e vocês se limitam às descobertas que elas levam para vocês. O Google limita o universo de vocês, a bolha do Facebook, e a gente vai ficando cada vez menor no processo decisório. O que eu quero mostrar para vocês é o que, enquanto a gente está fazendo esse desenvolvimento de máquina, o que está acontecendo com o ser humano no processo decisório dele. Porque nós, humanos, que estamos aqui na ponta e usamos tudo isso aqui, estamos, na verdade, decidindo menos do que as máquinas. Porque elas têm mais dados, mais informações, processam isso, e a gente, como ser humano, fica diminuindo o nosso processo decisório a partir disso. Então, cada vez a gente transfere o processo decisório mais para máquinas e se torna mais, de verdade, insignificante no processo decisório. A gente ensina a máquina, a máquina aprendeu, deixa ela executar. Bacana. A gente tem que criar alguma coisa nova. Capra, isso é uma loucura. Vamos desligar todas as máquinas. Não é esse o caminho. Não é isso que eu estou dizendo para vocês. O que eu estou dizendo é que a gente tem que aprender a consumir a informação certa para poder analisar ela como um ser humano, que é uma capacidade que a máquina não tem, e se diferenciar através disso. Porque o processo operacional e decisório dentro das empresas, negócios e indústrias vai acabar. Não vai precisar mais o vendedor determinar a rota de vendas dele. A máquina vai fazer isso muito melhor. Não vai precisar mais o motorista determinar a rota que ele vai fazer. O Eise já está fazendo isso. Eu não estou falando de futuro nesse caso, eu estou falando de hoje. Isso não é uma visão alarmista, gente. Isso é só uma visão de para onde a gente está indo. E qual o risco da gente consumir informação do jeito que a gente está consumindo hoje. Eu estou encerrando aqui, gente. Eu não sei se querem que eu abra para pergunta. Sim? Vamos abrir três perguntas. Só três. Vamos abrir três perguntas. Porque depois a gente vai dar um recado muito legal. E eu vou explicar aqui já o que é esse slide que eu abri aqui. Eu até vou deixar no anterior. Porque eu quero explicar esse slide com carinho aqui. Então, eu vou voltar um e vou deixar no gráfico. E aí, eu vou abrir para as perguntas aqui. Vamos lá, gente. Perguntas. Tem uma aqui. Calma que está vindo um microfone aí para a gente. Eu pedi para fazer essa palestra no meio da tarde, no final do dia. Porque, afinal, a gente falar de overdose é meio pesado, né? Mas eles disseram, não, vai de manhã que vamos acordar a galera. Aqui, ó. Então, desculpa aí para a galera que está puta. É foda de manhã. É foda para todo mundo, tá? Bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Excelente palestra. Fala bem pertinho, desculpa. Excelente palestra. Obrigado. Excelente conteúdo, parabéns. Principalmente porque eu tive algumas dúvidas no começo, mas dois minutos depois você respondeu elas. Muito bem, obrigado. A minha dúvida é, as máquinas acabam ocupando esse lugar num grande espaço na tomada de decisão dos executivos. Principalmente no passo operacional, com algoritmos de machine learning, deixando espaço, talvez, para os humanos mais especializados, mais criativos, para dar input. Estratégicos e criativos. Exatamente. Mas como pode ficar, então, a entrada de novos profissionais nesse mercado, que agora estão ocupados por machine learning, pelo aprendizado da máquina, que precisam, às vezes, de uma curva de aprendizado para se tornar esses especialistas criativos, como, por exemplo, estagiários ou analistas juniors, de pessoas que estão entrando no mercado, mas que a máquina atualmente está ocupando esse nicho e só deixando espaço para os autos criativos? Essa é uma ótima pergunta, tá? O que ele está perguntando aqui, tá, gente? Eu acho que é legal botar de uma forma, dentro do nosso contexto aqui, é o seguinte, tudo que a máquina aprendeu, significa que o humano não precisa aprender? Não. Porque, para a gente se tornar um especialista, a gente precisa aprender a base, para depois poder se diferenciar. Então, o que ele está colocando faz muito sentido e é uma coisa que a gente está estudando bastante. O ponto é o seguinte, tá? A gente tem uma vantagem da máquina estar trabalhando nisso. A gente tem melhores dados e informações. Então, o que a gente está fazendo em cima disso é pegando essas bases prontas e colocando os estudantes a estudar em cima delas. Aí eles aprendem em cima da base de conhecimento que as próprias máquinas já têm, buscam as dúvidas e complementam e, a partir disso, colocam os inputs criativos e estratégicos. Então, eu acredito, aí é uma opinião pessoal sobre o que eu vou falar agora e não estudo ainda, tá? Que o futuro das escolas vai ser baseado em database. A galera vem e mergulha dentro dos databases, vem com as perguntas deles para fora e, a partir disso, começa a gerar perguntas para especialistas ajudarem a resolver aquelas questões. Uma base de dados, né? Desculpa. Da mesma forma, a atuação... Isso, é a educação por projeto. Então, você sempre traz eles por visão por projeto. Vem para dentro do database e aí vem especificamente para resolver aqueles problemas específicos. A educação vai virar isso, as empresas vão consumir funcionários dessa forma, tudo isso dessa forma. As empresas fizeram uma iniciativa alguns anos atrás, tá? Uns bons anos atrás, de criar sistemas de educação interna. Tipo, e tem até hoje, óbvio, né? Educação interna sobre o papel do funcionário dentro da empresa. Então, tu entra lá e tem um mês de treinamento. Empresas de software, Microsoft, SAP, tu faz lá uma certificação para poder atuar dentro da empresa. Tem regras da empresa, coisas que a empresa já aprendeu. Só que aquilo foi criado muito manual, né? Não é baseado em dados de uma máquina. O próximo passo é, pega os dados e informações da máquina e ensina em cima daquilo. Então, esse é o nosso próximo passo. De novo, é uma hipótese pessoal sobre o assunto, tá? Mais alguma pergunta, gente? Tem uma lá? Ou lá, 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 depois... Ele está com o microfone aqui já. Vai aí, vai aí, desculpa. Perdão. Bom dia, Capra. Bom dia. Peterson, Chapecó, Santa Catarina. Capra, a aplicação do Big Data é mais focada na área empresarial, na iniciativa privada em si. Segue, 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 bora. Eu concluo. Tu tem algum estudo baseado que já tem algum na área política? Candidatos, não no Estado em si, mas candidatos que estão usando ou que têm a iniciativa de usar? Porque eu julgo que essa informação é tão relevante justamente porque os candidatos é que vão fazer com que depois as leis sejam aplicadas e depois mudem a parte comercial, né? Então, tem algum conhecimento de algum estudo na iniciativa pública para uso de Big Data? Bom, primeiro que a gente não trabalha com política no Brasil, por isso eu não trago coisas de política aqui. Eu já, eu normalmente, já não trago mais isso porque já passou, mas eu trabalhei nas duas campanhas do Obama, 2008 e 2012, ajudando na parte de inteligência analítica de dados, tá? Então, foi a área que eu atuei. Então, a gente trabalhou com política, por isso que a gente atende o governo americano, tá, gente? Então, acho que é legal deixar esse ponto. A gente escolheu não trabalhar com política no Brasil por uma opção de negócio nossa. Existem empresas de dados trabalhando com política no Brasil, tanto com políticos, quanto com governo. A questão de uso disso no governo, tem um ponto importante, eu acho, que o uso disso que está acontecendo, e se a gente procurar, se tu vai achar bastante coisa, é que é em cima de uso de dados públicos. Então, gastos de um determinado parlamentar, o que que ele faz, onde que ele foi. Porque isso, a lei da transparência, exigiu que fossem liberados dados desses profissionais públicos, né, sobre consumo, restaurante, onde ele foi, o que que ele faz, como ele deslocou. E isso, a lei da transparência, deixou os dados de transparência. Então, qualquer pessoa pode ir lá, baixar essa planilha, e cruzar os dados para entender as anomalias disso. O que que é padrão, o que que fugiu do valor padrão de consumo. Então, isso é uma aplicação que está acontecendo. Aqui no Brasil tem serenata de amor, que usa esses dados. Tem uma série de empresas que começam a usar essa informação. A gente, especialmente, não trabalha com isso, então, não tem nenhuma aplicação. A gente fez, há uns três anos atrás, um trabalho relacionado à segurança pública no Brasil, com relação a homicídios. Que, na verdade, era uma visão preditiva do número de homicídios que ia ocorrer dentro do Brasil, dentro de tantos períodos. E sempre dá para fazer esse tipo de análise, usa os dados públicos, mais os dados privados, para poder fazer esse cruzamento de informação. Então, eu mostrei uma aplicação para negócio aqui. Fui mais para a visão de tomada de decisão de negócio. Tomada de decisão acontece na área política, na nossa vida pessoal, em tudo. Então, não tem limitação. Na verdade, o mesmo modelo funciona para qualquer tipo de aplicação, negócio ou indústria. E a gente já testou. Mais alguma pergunta, gente? Vamos lá. Oi. Meu nome é Michelle, sou do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de te fazer uma pergunta assim. Eu fiquei com uma dúvida, porque nessa área tem muita nomenclatura, sobre a diferença entre ciência de dados e Big Data. Vamos lá. E outra coisa. Eu sou da área da estatística. E, para mim, isso é estatística. E na computação, vocês gostam de chamar de Big Data, de mineração de dados, de ciência de dados. Então, para você, você enxerga alguma diferença? Ou realmente isso é... Porque a ferramenta, vocês utilizam modelos estatísticos para realizar essa análise desses dados. Então, existe alguma diferença na computação que diferencia? Não, isso aqui já é mais computação, aqui já é parte de estatística. Legal. Então, seriam duas perguntas. Ótimas duas perguntas. Obrigada. Primeiro, Big Data, ciência de dados. Big Data, na verdade, é o repositório, e, na verdade, a lógica de crescimento de volume, variedade e velocidade de informação, que a estatística, por si só, nunca teria como fazer, porque ela é baseada em tecnologia. Para eu poder armazenar dados, eu preciso ter tecnologia que estruture isso, classifique. A organização da informação pode ter uma participação da estatística, mas ela tem muito mais biblioteconomia do que propriamente estatística, porque a estatística vai trabalhar em cima desses Big Data. Então, vamos lá. Big Data é dados, a estruturação dos dados. Está mais relacionado com um pouco de tecnologia. Depois que a gente tem os dados estruturados, a gente faz uma aplicação de ciência, que é transformar o dado em informação. Então, esta transformação, um grande pilar dele, dos três existentes, é a estatística, e aí eu boto estatística, matemática e física, dentro do mesmo bolo, apesar de serem totalmente diferentes. Mas eu estou só classificando isso como a transformação, a ciência de transformação. Quais são os três papéis fundamentais dentro da ciência de dados? E eles têm os mesmos 33% de peso, dito por uma estatística, em cada um. Cada um deles tem o mesmo, para compor 100% da importância da ciência de dados. Não por ordem, porque eles têm o mesmo peso, mas vamos lá. Estatística, matemática, física, ou seja, exatas. Eles são os responsáveis pela transformação do dado em informação. Ajudam a criar os modelos, ajudam nesse processo de transformação. Segundo bloco, tecnologia. Eles ajudam a criar ferramentas e formas de guardar estruturas e depois, lá na outra ponta, depois que o estatístico, a ciência fez a transformação, a dar ferramenta para que as pessoas consumam isso. Então, a tecnologia entra antes e depois. E o terceiro bloco, que tem o mesmo peso, é conhecimento profundo de negócio. Nenhum estatístico resolve um problema sobre performance de carro sem que tenha uma pessoa que conheça muito bem o ambiente de carro. Então, você precisa ter a tecnologia, a estatística e business na mesma proporção para que você tenha a ciência de dados de forma efetiva. O Big Data é a base de consumo de informação para poder alimentar a ciência e ajudar negócios. Acho que eu fui bem claro, né? Gente, eu queria só botar esse slide aqui, porque vários de vocês me procuram depois aqui perguntando, Capra, quais são as iniciativas? O que está rolando? Onde é que eu começo? O que eu estudo? O que não estudo? E a gente tem um monte de iniciativas. É só entrar lá em capralab.com, tá? Tá ali. A gente tem um monte de iniciativa aberta, desde formação de jovens cientistas, a gente vai ter uma exposição de arte de dados esse ano, a gente tem um curso para formação de líderes analíticos, tem um monte de coisa que a gente abriu esse ano que a gente não tinha, a gente acabou abrindo esse pedaço do laboratório, vai rodar o Brasil, a gente vai a Salvador, vamos a Porto Alegre, vamos São Paulo, vamos Recife, vamos Florianópolis, tem um monte de lugar. Entra lá, navega lá, vocês vão achar bastante informação. Mas eu queria dar destaque para uma iniciativa dessas especificamente, tá? A gente desenhou uma iniciativa e a gente teve a ideia, vamos dizer assim, tá? Ah, vamos fazer uma iniciativa de fazer um uso de dados para melhora social. Tem muito a ver com o que o colega perguntou aqui agora há pouco, tá? Ah, eu quero usar dados para resolver problemas sociais, pegar a situação política e resolver problemas sociais. E a gente tinha uma iniciativa, a gente criou a ideia, a iniciação dela, tá? E chamou de Data for Good, ou seja, usar dados para resolver problemas através de coisas do bem. Daí, eu comecei a correr com essa ideia na rua e disse, puta, quem é que vai me ajudar a fazer esse negócio? E aí eu queria convidar o Tonico aqui para participar desse pedaço do papo aqui. Ô! Bom, acho que o Capra já deu aí a... O teaser. O teaser aí do que a gente está colando. E ontem eu comentei aqui, ontem ou anteontem, já não lembro mais. Tem alguém aí. Quando toca meu telefone e eu vejo lá Ricardo Capra, o Dado Schneider, são dois nomes que eu falo, opa, tem coisa boa por aí. E aí, quando o Capra me ligou e contou da ideia do Data for Good, ele falou, cara, eu quero fazer um hackathon, assim, espalhado pelo Brasil, meu problema é espaço e reunir os desenvolvedores. eu falei, pô, então o seu problema está resolvido, né? Porque o que não falta é campus par espalhado pelo Brasil. Então, a gente deu as mãos e estamos aqui lançando para vocês, em primeira mão, esse projeto, que é o Data for Good, que é trazer vocês para junto desse projeto, para que a gente junto tente salvar o mundo, para que a gente juntos tentemos ter um mundo melhor. a ideia é que a gente possa trazer soluções e deixar essas soluções de legado para a sociedade. Tudo com open source, open innovation, tudo livre, dados abertos, dados livres, open dados, todos os dados, menos o Schneider, né? O que a gente vai fazer, a gente vai trazer metodologia, tá? E vamos trazer para dentro das campos desse ano de Natal, Salvador, Brasil e BH, por enquanto, a gente... Natal, Brasília, Salvador, BH. Por enquanto, é o que eu sei, por enquanto, e São Paulo... Já pode colocar mais umas duas aí, porque... E São Paulo, ano que vem... Na cerimônia de encerramento a gente avisa, vai ter mais uma no Nordeste e mais uma na região Norte. Alô, região Norte! Ô! Então a gente vai levar a metodologia para dentro do espaço, vai convocar a galera para junto com a gente pegar os dados abertos para criar soluções e essas soluções que saem é de quem criou, gente, tá? Isso não fica com a gente, isso é para a sociedade mesmo, se você quer criar uma startup a partir do método, cria, se você quer usar isso para resolver o problema social e o problema de distribuição de água em São Paulo, usa, a gente vai estar lá para facilitar o processo, para que vocês possam criar isso, e aí a gente está muito feliz de poder realizar isso junto com a Campus. Eu deixei um link aqui que é um link provisório, tá? Mas vocês podem entrar lá e se cadastrar interessado que eles depois aceleram o processo, tá ali? A capralab.com barra data for good, tá? E depois a gente vai botar um link, uma página oficial específica para isso. Com certeza, eu estou muito feliz, obrigado por nos chamar para esse projeto, Capra, fazer um projeto contigo para a gente é uma honra e um orgulho, obrigado de verdade. Gente, obrigado. Valeu. Big selfie. Quer fazer a big selfie? Tem pouca gente. Galera, vamos fazer uma foto? Junta aqui, junta aqui para a gente fazer a big selfie. O que é o pessoal do iniciais? Vocês estão trabalhando e os caras tentaram uma bancada lá dentro de casa. E os caras de planejamento, são caras. Essa palestra vocês não perdem, então não falam tudo aí. Bueno, eu estou sempre gladiando todos aqui pra início, vendo que era um vídeo que eles voltaram e os caras tentaram e a tênis Kerry não tocou ITCH